Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês. Hoje é vez de falar do Palmeiras, uma notícia de mercado da bola que saiu recentemente e que já está repercutindo. Então antes de começarmos a falar dela, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem as notificações pra vocês não perderem nada porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. E este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo na atualidade. Com ele você fica por dentro de todos os jogos, dá as notícias e acompanha também as transmissões da Bundesliga e do Campeonato Francês. Então pra você que quer ter acesso a todos esses benefícios de graça no seu celular, basta você baixar o OneFootball, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E como vocês viram aí no título, o Palmeiras e o São Paulo estão disputando o atacante argentino Juan de Nenio. Isso mesmo, Palmeiras e São Paulo estão disputando a contratação do argentino Juan de Nenio, de 26 anos, que atualmente é destaque do Pumas no México. Com 12 gols e 26 partidas disputadas na atual temporada mexicana, o centroavante já teria recebido contatos por mais dos dois clubes dos últimos dias e se mostrou interessado em jogar no futebol brasileiro. O Pumas, por sua vez, já está sentindo o interesse tanto do Palmeiras como do São Paulo, mas já informou que só deve negociar Juan de Nenio em junho, ao final da temporada por lá. Há também a definição dos valores iniciais pedidos pelo clube mexicano, 8 milhões de dólares, algo em torno dos 43 milhões na cotação atual, por 100% dos direitos econômicos do atacante. O contrato de dinheiro com o Pumas vai até dezembro de 2022. Isso dá aos mexicanos a vantagem de só aceitar uma proposta que agrade. O São Paulo busca um novo camisa nova para a temporada, visto que Pablo não vive boa fase e o uruguaio Gonzalo Carneiro convive com lesões. Luciano já atuou na posição, mas é considerado o segundo atacante. Já o Palmeiras também tem prioridade no mercado para o novo centroavante. O principal alvo no momento é Rafael Santos Borré do River Plate, que é o desejo da diretoria e da comissão técnica também, mas as negociações não estão fáceis. Analisando outras opções, a diretoria do Verdão sombrou a situação do atacante Juan de Nenio e vê como bom reforço, mas sabe da concorrência do rival que também se interessa no atleta. De Nenio foi revelado pelo Racing na Argentina. No seu país, ainda defendeu clubes como Tempelei e Aldo Ziv. Atuou ainda no Equador pelo Deportivo Cuenca e Barcelona de Guayaquil, e na Colômbia pelo Deportivo Cali, onde antes que se transferiu para o futebol mexicano, chamou a atenção dos subbrasileiros, após o grande destaque. Apesar de bem feliz do México, o atacante vê o Brasil como vitrine para poder ter chances em sua seleção. E então tem a notícia, o Palmeiras já começa a estudar o plano B, caso negociação com o Borré, que é prioridade no momento não dê certo. E o nome do atacante argentino Juan de Nenio entrou em pauta no Verdão, jogador que atua no Pumas do México com 12 gols em 26 partidas na temporada atual. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dele, e não esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações para vocês não perderem nada, porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. Então vou ficando por aqui, e até a próxima! E aí